Muito bom dia, rapaziada, mano. Hoje, começando, mais um vídeozão pra vocês. Aqui, mano, no canal da Heart é o seguinte, rapaziada. Hoje, a gente está prestes a ir numa montanha cheia de neve, chamado... Cierro Oto. Viu? Por isso que eu não sei que bagulho e Cierro Oto aqui, sabe? Eu não sei. Rapaziada, de verdade. Hoje eu vou gravar um mega vlogzão pra vocês, pra vocês verem como que é as estações de esqui, como que é a neve, onde que é os parques, que tem neve aqui, que é o lugar onde tem mais neve aqui em Bariloche, tá ligado? Hoje à noite, como vocês podem ver, não nevou. Então o solzinho, mano, até que muito gostoso, mas, mano, não se deixe enganar pra esse sol mentiroso. É, rapaziada, o solzinho tá aqui, mas tá 3 graus. E é por isso que a gente, mano, tá com toda essa roupa aqui de neve, tá ligado? Então vambora, rapaziada, vamos sair da nossa casinha aqui, porque eu, Léo da Hornet, contratei o melhor cameraman daqui de Bariloche. Ele mesmo, meu amigo Renato Garcia. Como assim que o meu cameraman tá indo embora? Entra aí, meu filho, que eu vou filmar tudo isso pra você. Ah, moleque doido, você tá ligado, né? Mano, eu contratei, mano, o melhor, o implacável, o melhor mestre do YouTube de toda Bariloche. Renato Garcia! Eu vou começar meus trabalhos. Vamos, meu, meu, eu sou o novo cameraman do Léo. Léo, o que você tá achando aí de Bariloche? Mano, Bariloche tá sendo pra mim incrível, tá ligado? Mano, foca eu? Tá, tá focando. Mano, onde que a gente vai agora? Mano, a gente vai para o Serro Catedral, certo? A gente vai ver muita neve, muita... Vamos soltar uma pipa. Isso. Vai jogar bola. Aham. A gente depois vai descer de esquibunda. Aham. Não, Boquim? Sim. E depois vai ter vários outros vídeos, mano. Então bora, mano. Mano, tá muito perto, não tá, não? Não, tá, tá focadinho. Pode ser, né? Renato, tá focadinho, é sério? Sério mesmo? Eu imagino, quanto custaria o tempo do Renato de Caminamento? Quanto que valeria, tá ligado? Ah, mano, é... Eu vou trabalhar por um dia inteiro, mano. Mas meu trabalho é caro, mas é de qualidade. Não, mas muita vai... Aham? Mas parece que tá muito perto, não é nada. Não dá, cara. Quer ver meus poros aqui, cara? Não, tá de boa. Tá bom, bota pra cá. Bora, Léo? Bora. Então bora. Ai! Rapaziada, a gente parou pra abastecer aqui. Hã? Ô, Renato. Grava a primeira abastecida pra nós. Ó. Ó, galera. Tô abastecendo o carro agora. E é o seguinte, mano. O Léo me contratou, passei o Caminamento dele por um dia e ele tá me pagando muito bem pra isso. Mas o que eu vou fazer, mano? Eu vou filmar do jeito mais zoado possível. Eu sempre vou filmar assim, mano. Dando zoom, tá ligado? Eu vou falar, e aí, Léo? Tô tudo bem? E eu, eu vou filmar eu certinho. Mas vai ser um jeito pra trollar ele. E ele só vai ver isso lá no Brasil, porque aqui não tem computador pra passar os vídeos. Então vai ser bem engraçado, tá ligado? Toda vez que eu vou filmar ele, mano, eu vou filmar ele errado, tá ligado? Mas depois ele vai brigar muito comigo. Vai ser uma trollagem com ele. Vocês vão ver, mano. Ô, Léo, chega aí. Ó. Quer ver, gente? Vou começar. Os poços aqui é muito diferente, mano. Olha isso. É mesmo? Olha a bomba. E pesos, né? Aham. Rapaziada, vamos ver quanto que vai ficar isso aqui em valor real. Sim, ó. Tá abastecendo aqui. O que você acha que vai ficar? O dinheiro deles, uns 20 mil pesos. Vai ficar 19 mil. 19 mil pesos? É, eu acho que vai ficar 19 mil pesos, mano. Também acho. Renato, você tá gravando muito perto, viado. Não, mas a lente é aberta, mano. Olha aqui, Léo, ó. Ó, Léo, ó como que a lente abre, ó. Olha aí. Tá assim. Ah, beleza. É. Eu dou o zoom, ó. 800 pesos? Ah, sim, ó. Tá legal, hein? Fechou. Mas olha a bomba, mano. Olha isso, é muito legal, mano. Você vai lá dentro? Não, não vai ver daqui. Então a gente vai pagar as coisas aqui e nós já voltamos. Rapaziadinha, chegamos já. Chegamos na neve? Na neve. É, não chegamos no lugar nenhum, né? Mas chegamos na neve. Olha isso. Que gostoso. Coloquei luva, mano, porque a neve congela a mão. Mano, a neve é muito fofinha. Você tá doido. O que você faz, mano? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Vamos fazer um bonecão? Vamos fazer um bonecão? Eu topo. Eu também topo. Ai, cara, vai. Nossa. Vai pegar o tamanho da neve. Uou. Caralho. Vamos fazer aqueles heels assim, ó. Todo mundo assim, ó. Nossa, legal, hein? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos, vamos. Mano, os caras estão fazendo o desafio aqui. Eu fui o primeiro a perder. Velho, o Thiago jogou uma bolada na minha cabeça, irmão. Isso, isso, velho. Nossa, velho. Eu vou gravar pra vocês. Perdeu, Renan. Perdi. Agora eu. Mano, olha o resultado desse desafio. Olha o resultado desse desafio. Naquela câmera tá bem melhor. O Gui. O Gui perdeu. Mano, eu vou jogar uma bola no Thiago. Só, Thiago. Mano. O Thiago. Não, não pode olhar. Vai, ó. Filma aqui. Não pode olhar. Três, dois, um. Você ganhou, Thiago. Caramba, o Moreno tá ignorante pra caramba. Porque esse Moreno, você não é assim. Olha. Olha. Editor, coloca o replay dele fazendo uma bola gigante jogando na minha cabeça. Rapaziada, mano, vocês viram aí como foi o desafio. A primeira bola, mano. Cara, minha cabeça foi muito, muito grande, velho. Foi um tijolo. E a neve é pesada, meu parceiro. A bola que a bola já até rolou lá. Parou lá, ó. O que é o que é que era? Vamos fazer um bonecão? Vamos. Vamos fazer um super bonecão. Mega, um maio. Vamos fazer um bonecão. Vai, ó. Bora. 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 1, 2, 3. 2, 3. 2, 4. 1, 2, 3. 2, 3. Tchau, tchau. 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 Mano, a gente escorregou de esquibunda, a gente andou de tirolesa na neve, foi muito, muito massa. Editor, faz um mega videoclipzão de tudo que a gente aprontou ontem, só de videoclipe, mano, só de coisa foda. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. 3, 2, 1, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. E aí, vai, 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 vai. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 é bobo nervoso em o olhinho rapaziada vai descer esse o bip né vou lá chama o mano a gente tinha uma foto aqui hein olha isso caralho velho que vista massa em nervoso velho olha isso rapaziada que vista linda mano rapaziada né tá subindo uma montanha de neve aqui que meu amigo não chega nunca tem nada lá atrás pera até chegar pela hamburguesa mano eu falei para os campanéis de bonde cavalo que andando é muito alto aí que acontece o fôlego acaba porque tá frio e tal me sentindo sabe o que eu tô me sentindo no discovery channel e aqui tinha muita neve e eu não aguentava massa não tinha comida e nem bebida só tinha a força de vencer tá bom ai mano não falei para nós de bonde olha que massa eu tenho medo viu eu tenho medo é muito longe mano aonde que a outra torre lá esse cabo solta mas apesar que tipo assim eu fiquei pensando se caso o motor rebentar e descer ele não vai descer porque é o mesmo cabo então um vai descer o outro que vai descer ele vai ficar parado já vou mais que a cabeça vai tranquila aí também né mas se arrebentar eu não pode arrebentar ai mano tamo chegando tamo chegando rapaziada no próximo vídeo mano eu vou fazer um experimento com essa neve aqui essa neve mais fofa ó eu vou fazer uma raspadinha os moleques eu comprei bastante suco dinha lindinha vem para o morro do sábado eu comprei bastante suco no mercado vou colocar suco na neve e vamos ver o que vai acontecer se é bebível se vai ficar gostoso se vocês querem esse vídeo deixa nos comentários aqui que eu vou fazer meu irmão fica atendendo o canal eu vou pegar uma neve limpinha tipo ali uma neve novinha que ninguém andou aqui ó tá vendo é rapaziada chegamos irmão olha o jeito que tá aqui em cima de neve do telhado cheio de gelinho olha aquela antena lá mano congelado irmão chegamos chegamos uh uh chegamos rapaziada é isso top nossa que gostou que nem chega ficar até quentinho mano a gente acabou de chegar no restaurante não é mano a gente é do chope a chope a gente pediu seis lanches de linguiça e seis lanches de borjola que é uma carne muito deliciosa que eu tenho aqui mano foi difícil galera de subir aqui mano foi muito difícil nossa foi pra caralho dá um salve aqui no vídeo aqui dá um salve aqui no vídeo é nóis tamo junto rico tem gente pra nós vocês querem um milionário mas o que vocês vão pedir o seu inglês de borjola sim pode ser pode ser é a melhor é a melhor que tá tendo é a melhor carne que tem sim pode ser porque mano aqui tem um problema que eles não aceitam débito chope que é porque eles não aceita crédito eu tenho crédito só não só ele só aceita né e aí moço foi da hora a subida animal é massa sensacional olha a carne de borjola lá e quero quero gostoso né e uma pepsi zero não chope chope então chope melhor ainda aí que é isso agora comer chama o leão e três ok acabou de chegar o rango aqui ó manda pra mim olha que gostoso na gente é isso aqui ó que delícia rapaziada daqui olha isso mano esse é muito bonito mano da mordida vai mostrar para a galera você comendo isso é isso aí mesmo aí legal né olha que eu acho bonito amanhã não é isso lá é muito bom é que eu vou comer e depois já fala que tem aqui e olha só você tá comprando as coisas? Mano, tamo comprando aqui, lembrancinha pra minha família, tá porra, vai pra trás, meu cara, o lixo tá aberto, ó, o que que você tá comprando? Mano, eu comprei dois desse aqui, ó, que tá escrito Body Lodge, dois bonequinhos de neve, eu comprei também dois bonequinhos de neve, sim, massa, massa, hein, mano? Mano, aí você tá comprando nessa loja aqui, ó, essa loja linda, e comprou pra Nath? Comprei. Comprei uma pra Nath e uma pra minha mãe. Sai fora, né, tá bem perto. Foi mal, caralho, a lente é aberta. Comprou pra Dani? Comprou pra Dani? Comprou pra Dani, tô. Comprou pra ela e vou comprar pra minha irmãzinha. Tá, compra pro G também. Sai fora, tá bem perto. Comprou pra bujê também. Eu vou comprar, eu vou comprar, mas depois, não, sai fora, né, tá muito perto. Desculpa, mano. Vambora, gente. Rapaziada, deu 19 mil. Aí, rapaziada, lembrancinha que eu comprei, um bonequinho de neve, e também comprei esse aqui, ó, mano, com gorrinho rosa. Minha mãe gosta muito de rosa, a Nath gosta muito de roxo, então, mano, vou levar pra ela de lembrancinha. Mano, olha isso onde a gente veio parar, velho. E aqui em cima, no alto da colina. Uou, que gostoso aqui, mano. Caralho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha os lugarzinhos, o destino. Qual que vocês escolheriam? Caramba, tem tudo aqui, ó. Maravilha. Nossa, ali tudo é destino. Deixa eu ver se aqui é alto, mano. Tenho medo. Uou. Ah, mano, eu ia pra cima. Eu ia pra cima. Nossa, assalto. Eu pego, fizeram um bagulho louco aqui. Nossa, eu vi alguém passar aqui no meio. Atentou. Que bonito, mano. Ah, aqui é o bondinho, ó. Mas poderia ter vindo por aqui, né? Poderia, mas... Mosca. Mosca que eles vinha andando. Olha isso, rapaziada. Que legal, mano. Dá pra ver as montanhas lá, tá ligado? Muito bonito, velho. Tipo, pra mim é muito, muito bonito porque eu sou acostumado com a vista do Brasil. Tá ligado? A vista do Brasil não tem montanhas. Ai, que legal. Passa aí, Renan. Você é pequenininho. Vai. Vai, Renan. Vai, Renan. Passa, Renan. Você vai estar do quê? Eu fiquei com medo da hora que tu tá no meio que você derrubar isso de mim. Será que cai? Acho que não cai, não. Tá bem sólido. Consegui. Nossa, tem o cabelo. Nervoso, mano. Que lugar bonito. Aqui, ó. Chegamos no final da torre. Mano, a torre tá congelada, velho. Mas o que é a Europa? Eu acho que é a Europa. Eu acho que é a Europa. Rapaziada, olha esse boneco de neve. Que massa, mano. Chama. Mano, bonito demais. Bem feitinho, na verdade, né? Isso aqui é um boneco de verdade. Mano, dá um trampo fazer isso aqui, rapaziada. Vocês não têm noção. Mano, bonitico, ó. E o nariz dele é como? De cenoura. Mano, que vista, velho. Valeu a pena, juro. Vamos finalizar o vídeo agora, né? Bora, vai. Qual é, rapaziada? Todo mundo aqui no fundo? Vai lá, vai lá, galera. Vai, então. Vai lá. Bom, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa muito o seu like. Renan, sobe a câmera. Vai, cara, foi mal. Valeu, mano. É isso. Tem que ser limitido com a câmera, hein? Tá horrível. Dá isso, mano. Não, vai logo. Termina aí. Vai logo, caralho. Tá filé. Assim tá bom. É isso, rapaziada. Deixa o like. Valeu, valeu. Falou, valeu. Falou, valeu, rapaziada, mano. Fui. 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 Fui.